Eu acho que o primeiro texto que eu li foi no jornal, se não me engano, em 85, 86, quando eu estudava Filosofia e História, foi publicado num antigo folhetim da Folha de São Paulo. Era a famosa crítica ao Poema Após Tudo, do Haroldo de Campos. Para mim foi um encontro desconcertante, porque eu lá, jovenzinho, tinha uma queda pela sedução do discurso vanguardista dos concretistas. Mas aquela leitura desconcertante que desmontava e remontava aquele Poema Montagem era algo que eu nunca tinha visto. Abalou todas as minhas convicções. Quanto à própria questão, não só do concretismo propriamente, mas da ideia de vanguarda. Logo depois, me lembro da leitura que ele fez do Poema do Oswald de Andrade, que foi bastante importante para o que eu fui estudar depois sobre modernismo. E o ensaio sobre as ideias fora do lugar, cuja minha primeira leitura foi também de estranhamento e de afastamento. Eu achava que... Eu fui, durante um tempo, convencido de que os argumentos atribuídos à Maria Sílvia mudavam, negavam, questionavam o texto propriamente. ao relê-lo depois e, principalmente, a partir dessas leituras do crítico, não feroz exatamente, mas do crítico que entrava na forma, no caso dos poemas, e na forma histórica, de uma maneira que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha pensado, que ser possível, sobretudo na questão brasileira, eu entendi, eu pude voltar ao ensaio sobre as ideias fora do lugar e lê-lo de outra maneira. Nessa altura, eu já era fascinado pela forma com que o Walter Benjamin, que eu também aprendi a ler a partir do Robert Schwartz, lia sobretudo a poesia do Baudelaire e a sua relação com a história, com o capitalismo, com a sua forma peculiar de formalização. Uma das questões mais importantes do século XX, na sociedade moderna do século XX, é o fato de que os críticos de arte, em algum momento, eu diria que a partir dos anos 30, e não é o caso de entrar aqui nos detalhes disso, assumiram uma posição central, não apenas na especificidade do descobrimento ou da análise dos seus objetos, poesia, literatura, artes plásticas, seja o que for, mas, sobretudo pela maneira com que a crítica foi se constituindo ao longo do século XX, quase toda ela de esquerda, fez com que esses críticos se tornassem ao mesmo tempo, não apenas os especialistas nas suas linguagens, mas também aqueles que a partir delas, destas linguagens, construíam uma explicação geral do século. O Robert Schwartz faz parte disso. A partir da sua análise serrada, formal e informadamente histórica, ele não nos ensina apenas sobre o objeto analisado. Ele nos ensina, como os grandes críticos do século XX fizeram, a dar rosto ao fenômeno do contemporâneo. Por isso, sejamos sociólogos, historiadores, filósofos ou críticos específicos de algumas linguagens, a leitura materialista, histórica, cerrada e que parte da hora histórica, que o Roberto exerce como muito poucos no mundo, tem algo a nos dizer. Música 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 Música